Música Ao encerrar a visita oficial aos Estados Unidos nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff discursou em Harvard e disse que o Brasil está pronto para crescer de forma expressiva. Até porque, apesar da crise econômica internacional, o mercado interno tem sustentado a estabilidade no país. Logo após o discurso, a presidenta respondeu a perguntas dos universitários. É um prazer estar aqui em Harvard mais uma vez. Eu queria cumprimentar o professor Davi Elwood, decano da Kennedy School of Government. Queria cumprimentar também a professora Mary Lee Grindle, diretora do Centro Davi Rockefeller para Estudos da América Latina. A saúde da comunidade docente e os estudantes de Harvard. Em especial, as alunas e os alunos do Brasil nesta renomada instituição. Queria cumprimentar também os ministros que me acompanham nessa visita e cumprimentar os senhores representantes da imprensa, fotógrafos e cinegrafistas. Eu expresso aqui a minha enorme satisfação de poder falar em Harvard. Eu conheço a importância dessa instituição porque, como ministra de Minas e Energia do Brasil, a ela recorri para que nós pudéssemos delinear o modelo do setor elétrico no Brasil e levar luz, através de um programa chamado Luz para Todos, a mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham, em pleno século XXI, acesso à energia elétrica. Agradeço mais uma vez ao professor Ashley Brown, que coordenava, naquela época, o grupo de apoio ao Brasil nesta área. Eu estou também muito honrada de estar aqui porque, pela primeira vez na história, Harvard está sob a direção de uma mulher, a reitora Drill Faust. Estou certa de que o nível de avanço de uma sociedade pode ser avaliado pelo papel que desempenham as mulheres. E isso, para nós, é um elemento de civilização, termos homens e mulheres em condições de ser presidentes de Harvard e presidentes do Brasil. Agradeço a instituição Harvard Kennedy School of Government por permitir que eu compartilhe com vocês reflexões sobre o meu país, o Brasil. Nós, brasileiros, temos muito orgulho de fazer parte das chamadas nações emergentes, que, na verdade, têm sustentado o crescimento econômico nesses últimos anos. Nós, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, respondemos por 56% do crescimento global. Mas a posição que o Brasil ocupa decorre fundamentalmente das transformações sociais, econômicas e políticas que tiveram início quando o presidente Luiz Inácio da Silva foi, em 2003, eleito no Brasil, mudando uma situação política e chegando, pela primeira vez, como um líder metalúrgico, à direção do governo brasileiro. A partir daí, e até o meu governo, nós, nessa última década, praticamente uma década, nós tivemos mudanças muito importantes, que levaram à estabilidade econômica, ao crescimento, à inclusão social com distribuição de renda. Talvez o Brasil seja um dos poucos países do mundo em que a desigualdade, ao invés de ampliar, encurtou. E isso nos orgulha muito, porque nós temos certeza que este é um processo crucial para dar estabilidade política, para dar estabilidade social, mas, sobretudo, como uma força impulsionadora econômica de grande porte. Levar 40 milhões de brasileiros e brasileiras às classes médias significa, para o Brasil, como agregar uma Argentina no seu mercado consumidor, no seu potencial de fornecer empreendedores e também na capacidade de trabalho do país. Nós também conseguimos estabilidade macroeconômica. Colocamos a inflação sobre controle e as variáveis que informam a robustez fiscal de um país, elas melhoraram muito. Sobretudo, o Brasil era um país com uma grande dívida pública. E é importante sinalizar que a relação entre dívida interna líquida e produto interno bruto, que em 2002 era de 60,4%, é hoje de 36,5%. Esse país, o Brasil, tem hoje, um país que dependia, quando nós chegamos do fundo monetário, tem hoje 362 bilhões de dólares de reserva, é um dos grandes compradores de títulos americanos, e liquidou seus débitos com o fundo monetário, o que foi muito importante para o país, porque isto significou que nós pudéssemos assumir nas nossas próprias mãos toda a condução da política econômica e da política social. E nós passamos de devedores a credores do fundo. Mas eu vou reinsistir, o aspecto mais importante desse processo, o aspecto que dá grande força e sustenta o crescimento da economia brasileira, é a chegada de 40 milhões de brasileiros às classes médias. Isso é um fator de muito dinamismo na nossa economia. Durante muitos anos, era voz corrente no Brasil que não era possível ter crescimento econômico e resolver a questão da imensa desigualdade social que caracterizava o meu país. Nós não resolvemos ainda essa desigualdade, nós estamos no caminho de resolver. E ainda temos 16 milhões de brasileiros, que nós sabemos onde estão e quem são, e isso vai nos permitir assegurar que pelo menos tenhamos condições, porque temos políticas e tecnologias e programas adequados para hoje tirá-los da pobreza. Nós viemos criando em torno de 2 milhões de empregos por ano. E temos uma expansão do consumo, uma taxa superior a 8%. E, por isso, esses 8% decorrem justamente do fato de que essas pessoas chegaram à condição de consumidores. Nós também democratizamos o crédito e demos acesso a contas bancárias a milhões de brasileiros. construímos uma poderosa rede de proteção social. Eu acredito que o Brasil seja hoje um país que, na área de políticas sociais, tenha conseguido armazenar um arsenal de tecnologias capazes de influir diretamente na questão da desigualdade. Essa rede de proteção social, ela abrange idosos, mulheres, afrodescendentes e outros segmentos discriminados, além, obviamente, de uma política social extremamente inclusiva, que passa, por exemplo, por garantir, agora, neste final de 2012, que nós tenhamos uma situação de universalização da energia elétrica. Quando eu cheguei ao Ministério de Minas e Energia, em 2003, praticamente 12 milhões de brasileiros não tinham acesso à energia elétrica e todos eles viviam no segmento rural. É impossível ter desenvolvimento econômico sem acesso aos bens da civilização, os elementares bens da civilização, que é a luz elétrica. Nós também ampliamos nosso sistema educativo, chave e principal alavanca da inclusão social. E, assim, nós melhoramos o acesso e lutamos sempre, sistematicamente, para melhorar a qualidade da educação, da creche ao pós-graduação. Nós não achamos que tenha uma fase mais importante que a outra. Todas elas formam a continuidade da nossa capacidade de tornar acessível à população brasileira ensino de qualidade. Isso significou a regionalização de universidades, de escolas técnicas, e significou também uma volta a métodos mais adequados para avaliação das crianças e dos jovens. Nós voltamos a avaliar algo que não era a praxe no Brasil. Esse grande movimento de nossa sociedade teve também como resultado importante a redução das desigualdades regionais no Brasil. O Brasil é um país que teve sempre um sul desenvolvido e um sudeste e um norte e um nordeste muito atrasado. Nós estamos reequilibrando estas relações. E isso explica por que o nordeste do Brasil e o norte têm taxas de crescimento similares às asiáticas, o que permitiu que houvesse uma diminuição da diferença entre as diferentes regiões. O arrefecimento do comércio internacional não impediu que nossa corrente de comércio ultrapassasse de forma inédita os 480 bilhões de dólares. E a crise fiscal também não nos atingiu. As contas do setor público brasileiro vêm melhorando sistematicamente e, como já disse, a redução da relação dívida líquida sob PIB é um dos indicadores. Mas eu tenho de ser muito clara com os senhores e as senhoras, nós temos imensos desafios. Imensos desafios até porque o Brasil é um país complexo. Nós temos de tratar da erradicação da miséria ao mesmo tempo em que tratamos de assegurar que nós consigamos não só a educação de qualidade, mas gerar pesquisa científica, tecnológica e inovação. Nós temos de, ao mesmo tempo que tratamos de uma questão que é do século, final do século XIX e início do XX, que é a energia elétrica, temos de assegurar rede de banda larga nas principais regiões do Brasil e caminhar para tornar o Brasil um país ligado a toda a estrutura nova e do futuro, que é essa economia do conhecimento que emerge, com a possibilidade de a gente encurtar distâncias e ter acesso ao conhecimento que a internet e todos os outros mecanismos de tecnologia da informação e da comunicação permitem. Nós sabemos também que nós somos afetados pela situação do mundo e achamos que nós temos condições de enfrentar esse momento. Vivemos um momento de muita preocupação. Nós consideramos que a crise nos países envolvidos, e agora, mais recentemente, a da União Europeia, ela persiste ainda com um quadro de recessão e de desemprego muito forte. Apesar de reconhecer que as ações dos bancos centrais, principalmente do Banco Central Europeu, melhorou muita situação, nós sabemos que ainda persistem várias ameaças. De fato, os bancos centrais impediram que houvesse uma crise aguda de liquidez. Porém, o fato de persistirem só em políticas monetárias e, ao mesmo tempo, o fato de que os países que não estão na mira dos mercados ou países que são superavitários não terem políticas de expansão dos investimentos coloca alguns problemas muito fortes em cima dos países emergentes, principalmente uma forma de concorrência via desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, que afeta e produz graves problemas sobre a indústria manufatureira dos países emergentes. O que é o caso do Brasil? Nós temos hoje, até porque temos um sistema bancário sólido e sadio, nós temos condições de fazer face a isso. Mas, consideramos que esse fator, só políticas monetárias e não só políticas de consolidação fiscal e não políticas de expansão daqueles que podem, não contribuem para a retomada do crescimento nem da prosperidade. Além disso, temos um problema sério, que é o preço do petróleo num quadro de recessão da demanda dos países desenvolvidos, que pode, que vai contribuir para impedir também a retomada do crescimento. Mas, de qualquer jeito, eu queria sinalizar que o Brasil, este ano de 2012, está melhor situado do que no ano passado. Nós tivemos, no ano passado, de fazer uns rearranjos na nossa política macroeconômica e estamos, neste ano, prontos a crescer. de forma mais significativa do que crescemos no passado. E tudo isso, eu queria sinalizar, foi feito com respeito à democracia e que no Brasil se expande progressivamente. Porque a democracia é algo que você tem de tratar sistematicamente, você tem de assegurar que ela ocorra. E afirmando também, tanto os direitos humanos quanto a questão da presença soberana do Brasil no mundo. Para nós e para os da minha geração, eu própria, que pagamos um elevado preço por opor-nos à ditadura que durou no Brasil em torno de 20 anos, nós aprendemos, não nos livros, é possível aprender nos livros, eu acho que é um jeito melhor de aprender até. Mas também com as nossas experiências sobre a importância da democracia e dos direitos humanos. E acho que o Brasil hoje tem um grande mérito. Nós somos uma grande democracia e eu sempre digo que é muito melhor as múltiplas vozes que a gente escuta na democracia, mesmo que sejam contra algumas coisas que você é opensa, do que o silêncio das ditaduras. Esta é uma realidade que nós incorporamos no Brasil, porque o povo aprendeu isso. Nós, no passado, vivíamos sempre de costas para a nossa região. Nós só olhávamos o mundo com uma ótica eurocentrista ou também só focada nos Estados Unidos. O Brasil mudou bastante. O Brasil hoje olha para os seus vizinhos, para a sua região. Nós vivemos há 140 anos em paz com os nossos vizinhos e acreditamos que a cooperação com os países latino-americanos, caribenhos, é estratégica para a nossa região. Temos hoje uma relação sólida e percebemos claramente a importância dos Estados Unidos para o Brasil. Nós achamos que, nesse mundo multipolar que está surgindo, os Estados Unidos terão um papel estratégico. Primeiro, porque, por alguns motivos muito simples, primeiro porque os Estados Unidos têm uma economia flexível, que sempre foi capaz de enfrentar as crises. E, segundo, porque é um país detentor da liderança nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. E, terceiro, porque as forças democráticas que fundaram esse país tornaram esse país com grande capacidade de reação. Eu tenho certeza que, para o século XXI, do ponto de vista do Brasil, nos interessa essa parceria. E interessa essa parceria e ela tem um lugar especial, na medida que somos as duas democracias, grandes democracias desse hemisfério. E, além disso, acredito que temos uma especial relação, porque somos democracias jovens, multiétnicas e temos similaridades em várias características culturais. Nós também reatamos nossos laços com a África. Nós temos uma relação muito íntima com a África. Nós achamos que a raiz, e reconhecemos isso e nos desorgulhamos disso. A raiz de mais da metade da população brasileira está lá, está na África. É responsável, por muito, por uma parte expressiva da alegria do povo brasileiro, a sua capacidade de ser flexível e também é um componente da nossa criatividade. importante. Nós construímos uma parceria que eu considero também muito importante com os países BRICS. Essa parceria permite que países diversos, nos diferentes continentes do mundo, tenham um contato sistemático e tratem dos seus assuntos, mesmo que, muitas vezes, nem todas as questões sejam resolvidas, porque não se tem consenso amplo. Mas, naquilo que se tem consenso, nós temos tido, nós temos sido muito bem sucedidos e temos o hábito de nos consultar, o que também é muito importante. Nós queremos hoje deixar claro que recessão, desemprego e precarização do trabalho não constituem saídas sistemáticas para a crise. Acreditamos que, junto com políticas fiscais sóbrias, é fundamental a recuperação do investimento, do consumo para a retomada do crescimento. O Brasil tem uma experiência nessa área de 20 anos. Durante 20 anos, nós aplicamos só processos de consolidação fiscal, melhor dizendo, de ajuste fiscal radical. E tivemos extremas dificuldades de sair de um processo de estagnação, de crescimento baixo, de ausência de políticas sociais, a ponto de ser um problema grande para nós, uma política de saneamento nas grandes cidades brasileiras. Por quê? Não tínhamos capacidade nem de financiar o saneamento, nem, tampouco, de usar recursos públicos para fazê-lo. Durante muito tempo, também, sequer tivemos um programa habitacional, internacional decente. O fato de termos conseguido superar as relações que nos tornavam dependentes do Fundo Monetário Internacional, permitiu não só que fizéssemos políticas sociais de integração, como é essa hoje, o Brasil sem miséria, política. Mas também permitiu que nós víssemos que não é só por uma questão ética, é por uma questão ética também que é necessário eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade entre as diferentes camadas da população, a desigualdade de renda e de oportunidades, sobretudo. Mas é por uma razão econômica. Um país como o Brasil tem no seu mercado interno de massas uma das maiores forças de sustentação do seu crescimento. Se nós não tivéssemos isso, a cada crise que ocorria nos países desenvolvidos, nós entrávamos, como diziam, um espirro aqui fora levava a uma pneumonia dentro do país. Esse processo, hoje, ele mudou, porque o Brasil está focado nesta relação que parte do seu mercado interno e que mira o mercado internacional. Nós não somos um país protecionista, nós não consideramos correto o protecionismo, nem achamos que ele rende em matéria de crescimento da competitividade do país. Pelo contrário, o que nós temos clareza é que é fundamental para o Brasil ter 190 milhões de habitantes, ser um país continental, que tem uma riqueza inequívoca no pré-sal, que tem minério, que tem uma agricultura com capacidade produtiva e tecnológica elevada, e que tem uma indústria complexa, que sofre bastante no momento atual, mas que sobreviverá, eu posso assegurar aos senhores, e se tornará um dos suportes do crescimento brasileiro. Nós temos, no entanto, um gravíssimo atraso a superar na educação. Todo o esforço feito ao longo desses anos, no sentido de ampliar o acesso, de assegurar e de ofertar oportunidades, ele vai exigir que nós apostemos imensamente e coloquemos todos os nossos esforços nesta questão da igualdade de oportunidades no que se refere à educação. É isso que pode construir um país de classe média como um país que é capaz de se reformar a si mesmo. Eu queria lembrar para vocês que, no século XVI, foram criadas as primeiras universidades na América Latina. Harvard, eu olhei, data do século XVII. No Brasil, as universidades surgiram apenas no século XX. Esse processo, nós temos de acelerar agora, e nós queremos melhorar a qualidade do ensino universitário, mas, de fato, nós queremos resolver o problema da creche ao pós-graduação. O Brasil precisa de creches. O Brasil precisa de creches porque uma das raízes da desigualdade está no acesso diferenciado que as crianças têm a estímulos pedagógicos, a apoio, a acolhimento e a uma estrutura afetiva. Isto, para nós, é crucial como mecanismo de redução da desigualdade no Brasil. A educação é um fator relevante para nós. Por isso, nós consideramos que todo o esforço que fazemos, no sentido de ampliar as bolsas, de garantir o acesso a universidades privadas, comprando vagas em troca de impostos, a ampliação da nossa capacidade de financiar o estudo em universidades privadas, juntamente com a expansão das universidades públicas e a interiorização dessas universidades, são momentos e são passos nesse processo. Mas, agora, trata-se também de assegurar que alguns destes que nós temos sejam resolvidos, que alguns modelos de articulação entre a pesquisa científica, que existe dentro dos institutos de pesquisa e das universidades brasileiras, seja muito vinculada à questão da inovação. Nós não podemos mais ter uma visão muito característica dos países de origem ibérica que dá mais importância a... não que elas não tenham importância, mas dá mais importância a uma publicação do que a uma patente. Nós temos de dar importância a patentes e o Brasil precisa de fazer um imenso esforço para que esse processo se complete dentro dessa dupla característica, amplia oportunidade, garante mais acesso e melhora a qualidade. Até porque um dos efeitos de levar à classe média 40 milhões de pessoas é que essas 40 milhões de pessoas passam a ser sujeitos, passam a ter reivindicações. No passado, havia claramente um divisor de água. Todo serviço público era para o que nós chamávamos a população de baixa renda. Todo serviço, por exemplo, de educação e de saúde privado, era para a população de classe média alta e para as camadas mais ricas. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que o serviço público tem de melhorar a qualidade. Isso significa que também o Estado brasileiro vai ser cobrado no sentido de garantir e de assegurar uma qualidade do serviço público que ele jamais teve antes. O Brasil mudou. Quando se mexe com milhões de pessoas, se eleva a renda e se cria oportunidades, essas pessoas também tornam-se críticas, são capazes de reivindicar. E nós, governantes, temos de dar a resposta a não ser que queiramos que essas pessoas não apoiem as políticas dos governos. Por isso, eu acredito que nós estamos no bom caminho com o programa Ciências Sem Fronteiras. Por que ele é um bom caminho? Porque nós sabemos que as grandes empresas brasileiras, elas são capazes de gerar, através das suas universidades corporativas e dos seus contatos e das suas relações com instituições, instituições internacionais, elas são capazes de formar seus gerentes, elas são capazes de gerar a tecnologia que lhes interessa. O Brasil tem experiência nessa área, por exemplo, com o SEMPES da Petrobras, que é um dos centros que gerou conhecimento para que nós achássemos petróleo a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água. No entanto, o que nos interessa com o programa Ciências Sem Fronteiras é garantir e assegurar e progressivamente ampliar isto, essa primeira etapa com 100 mil estudantes, é isso, é uma primeira etapa. Outras seguirão. Por quê? O que nos interessa? Primeiro, é garantir que estudantes tenham acesso às melhores instituições, estudantes de graduação. Mas, além dos estudantes de graduação, professores e doutores que possam utilizar as oportunidades dadas por uma bolsa bancada pelo país para estudar no exterior e trocar experiências. Mas, além disso, nós queremos trazer pesquisadores sêniors e júniors para ter uma relação com o Brasil. Nós achamos que o que caracteriza esse século XXI, e esse é o grande esforço que nós vamos fazer, é assegurar que seja possível essa trajetória. Essa trajetória em que o Brasil tem de correr muito para estar à altura dos desafios que se nos apresentam no caso da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer às autoridades dessa instituição pela disposição de facilitar o nosso projeto no Ciências Sem Fronteiras. Eu queria também, finalizando a minha intervenção, falar da importância que nós atribuímos à Conferência da ONU Rio Mais 20. A Conferência da Rio Mais 20 vai estudar, vai discutir e vai trabalhar um novo paradigma para os próximos anos no que se refere a desenvolvimento. Vejam vocês que, além da Conferência das partes sobre a mudança do clima da ONU, que ocorreu em Durban e se seguirá no final deste ano, nós temos a Conferência do Rio Mais 20 e temos também a Conferência da Biodiversidade na Índia e em Derabade. Mas a Conferência Rio Mais 20 é uma que foca não só nem na mudança no clima, nem na biodiversidade, ela foca no conceito de desenvolvimento sustentável. E a pergunta é, qual é o desenvolvimento sustentável para as próximas décadas neste século? O Brasil e a ONU concordam em que o tema desta conferência seja sintetizado na seguinte questão. Nós podemos crescer, incluir e preservar e proteger. Ou seja, focando na importância, que eu acho que cada vez as consequências dessa crise que atinge os países desenvolvidos e muitos dos países em desenvolvimento, que é a ampliação da desigualdade social no mundo, vai tornar progressivamente o centro de muitas discussões. Portanto, nós colocamos a questão da redução da desigualdade, da inclusão social ou da inclusão em todas as áreas, com todas as oportunidades, uma questão essencial que emerge desse momento e dessa conjuntura política. Junto com isso, a questão do direito ao crescimento e a questão do respeito e proteção do meio ambiente. Nós somos um país que, nessa área, tem uma situação especial, eu reconheço isso. Nós temos uma matriz de energia baseada fundamentalmente em energias renováveis, o que não é o caso da maioria dos países que têm a sua matriz baseada em energias fósseis ou fíceis. O Brasil também tem uma grande biodiversidade, é um dos países mais biodiversos do mundo e vê nisso um grande potencial de crescimento na área de biotecnologia e, enfim, na proteção dessa biodiversidade. Ao mesmo tempo, nós temos as nossas florestas a preservar, os nossos grandes rios a proteger. Nós não queremos ser um país devastado. Nós temos a maior reserva florestal do mundo na Amazônia, mas temos também um bioma como o Pantanal e outros. E, para nós, essa é uma questão fundamental de discussão do futuro, a questão de como é possível no mundo, um mundo que tem de usar tecnologia para isso, que tem de usar também a vontade política, como é que é possível um mundo em que o crescimento, a inclusão social e a distribuição de renda e a preservação do meio ambiente é o mundo possível. Essa é a pauta de discussão. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu nasci num Estado onde houve os primeiros movimentos de emancipação do julgo colonial. e que chamou a Inconfidência Mineira e que foi derrotada. Mas foi um marco na luta pela liberdade. Quem inspirou as lideranças da Inconfidência Mineira, com as ideias do iluminismo e os princípios de liberdade, foi a Revolução Americana. Eu acredito que esses princípios libertários, que remontam a séculos atrás, possam também nortear nossos povos para sedimentar nossa cooperação econômica e política e aproximar cada vez mais nossas culturas. Eu tenho certeza, como eu disse hoje, que o Brasil precisa de Harvard. Acredito também que Harvard, considerando que nós somos hoje, com todas ainda essas deficiências, a sexta economia, é bom para Harvard se aproximar do Brasil. Obrigada, muitas vezes. Obrigada! Obrigada, muito boa! Meu Excelência! Obrigada! Obrigada, boa a aprender. Obrigada! So President Yusuf has agreed to take a few questions. She's, her schedule is very, very tight tonight, so we'll be able to just take a few. But we have microphones in four locations, one right here, one here, one here, and right here. And so we'll at least get to a few of these. Now, a good question at the Kennedy School consists of three qualities. First, you identify yourself. Second, it is short and contains but one thought. And third, it ends with a question mark. So with those three provisions, let's start right up here. Hi, my name is Valeria, and I'm a member of the Forum Committee. Thank you so much, Madam President, for speaking today. Madam President, as a female world leader, you are inherently a role model for many girls and young women around the world. What advice would you give them? And what advice would you give to them? Could you please repeat the question? Could you please repeat the question? Absolutely. Because I don't have translation. Your English is great, by the way. So, Madam President, as a female world leader, you are inherently a role model for many girls and young women around the world. What advice would you give to them? Era uma menina. E ela chegou, ela me via na televisão, então a menina chegou para mim e perguntou. Eu queria saber se as meninas podem. E eu perguntei para ela, podem o quê? Ela me disse ser presidenta. Eu falei, podem, podem. E aí eu percebi uma coisa, eu não sonhava em ser presidenta. A minha geração, eu sonhava em ser uma de duas coisas, ou bailarina, ou participar do corpo de bombeiro, apagar incêndio. Hoje, as meninas podem sonhar com uma terceira opção, ser presidentas do Brasil. Podem também sonhar em ser presidentas de Harvard. Boa noite, presidenta. Muito bem-vinda à Harvard, mais especificamente à escola de governo. Eu sou um dos brasileiros que estudo aqui na escola de governo. Dentre vários problemas do Brasil, uma das coisas que me preocupa é a nossa falta de conscientização política. Como a gente sabe, o deputado federal mais votado do Brasil é o Tiririca, que literalmente ganhou a eleição pedindo voto para aqueles que não sabem o que um deputado federal faz. E isso reflete a nossa falta de conscientização política de um modo geral. Eu, particularmente, vivo um dilema que é se eu devo ou não entrar na política me considerando uma pessoa bem capacitada e bem intencionada. E a minha pergunta é se eu devo ou não enfrentar esse mau estigma que existe no Brasil de que todo político é corrupto. Então, eu acho que muitas pessoas bem capacitadas e bem qualificadas acabam decidindo entrar em outras carreiras profissionais para não enfrentar esse estigma. Então, a minha pergunta é o que a senhora tem a dizer para esse tipo de brasileiro que muitas vezes foge da política por causa desse mau estigma e acaba criando no Senado uma legislação... Um grupo de deputados do Brasil, como o que a gente vê hoje, com notícias recorrentes de corrupção e tudo mais. Olha, eu acredito que a gente tem de tratar a corrupção e combater a corrupção. E isso não pode permitir uma visão que eu acredito que é uma visão perigosa de que, se você não participar da política, você não sofre as consequências de qualquer ato corrupto. Que, aliás, é bom que se diga que no Brasil há a prática de ver só o político corrupto, mas não ver quem é que é o corruptor. E o corruptor, infelizmente, também está no setor privado. Essa relação complexa, que ela tem de ser tratada de forma objetiva. Acho que a iniciativa do presidente Obama, do governo aberto, nós acabamos de aprovar uma lei de acesso à informação, em que o Estado brasileiro coloca abertamente todas as suas informações. Além disso, toda a... talvez seja um dos poucos países que tem um portal da transparência e que todas as transações do governo apareçam imediatamente num portal da transparência. O Brasil está fazendo um grande esforço lutando contra a corrupção. Eu posso te assegurar que o meu governo está fazendo isso e fará isso sem contemplação. Acho que a democracia é que nem o sol. É a melhor... É o melhor antídoto contra práticas de corrupção. Quanto mais pessoas bem-intencionadas como você participarem, menos haverá espaço para políticos que não utilizam métodos corretos, que fazem mal feitos. Este é um processo que deve levar não à omissão, mas sim à participação. Eu tenho certeza disso. Acho que a grande parte das pessoas, e não dá para falar os políticos são corruptos, a grande parte das pessoas, elas precisam de instituições virtuosas. E aí, é que nem dizia o Montesquieu, os homens. Os homens não são virtuosos. As instituições têm de ser virtuosas. Nós também temos de garantir que haja um controle institucional dos processos, das práticas, que impeça, mesmo que possa ter uma pessoa querendo fazer um mal feito, que dificulte a vida dela. E aí, eu concordo com essa iniciativa do presidente Obama, da qual eu sou co-presidente, que é o governo aberto. transparência. É um grande esforço no sentido de lutar sistematicamente contra a corrupção. Daí você precisa de monitorar todos os atos, deixá-los todos abertos, deixar a sociedade vê-los, e, ao mesmo tempo, tomar providências do ou a quem doer. Agora participa, viu? Participa. Estou te pedindo, participa. Mariana Adentino Mariana Caballero. Mariana Caballero. I'm a 보�us объ soit and student. But here at Harvard Kennedy School. My question is the following. We've seen at the beginning of the millennia two very significant or important leaders to the left of Latin America. Or progressives, as we call them. There was President Lula. There was President Chavez. Now, 10 years afterwards, we see that President Chávez remains in Venezuela, and we see a change in Brazil. We also see that in Brazil, whereas you have managed to control your inflation, Venezuela has had about a 25% inflation annually for the last five years. We'll also see that as Brazil passed with flying colors, the challenges of the global crisis, Venezuela is still recovering from it. I guess what my question is, what are your recommendations? What are the recommendations of the Rousseff model towards the Chávez model? And also, what would be the recommendations of, if possible, if this were to happen, a change in the presidency of Venezuela that could happen in October 2012? What would be your recommendations for new changes in Venezuela? Primeiro, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho grande respeito pelo Chávez. E não me arroga o direito de fazer recomendação para o país nenhum. Acho isso muito perigoso. Como eu não gostaria que fizessem comentários sobre o meu país. Agora, espero que ele melhore da saúde. Eu já lutei contra um câncer e espero que ele supere o dele. Nós estamos de acordo com três perguntas, então eu vou começar aqui. Presidente Dilma, meu nome é Dário Galvão. A minha pergunta é, o governo brasileiro, ele está patrocinando para os jovens virem estudar aqui, e qual é a possibilidade dos jovens que já moram aqui, que é imigrante, ilegal, que não pode estudar, a possibilidade do governo brasileiro liberar algumas vagas para jovens imigrantes que moram nesse país aqui, que não podem ir para a faculdade? Olha, eu quero ser muito sincera com você. Nós temos 190 milhões de pessoas no Brasil que eu tenho de dar conta delas. Nós não podemos dar conta de tudo imediatamente. Eu te asseguro que eu gostaria muito que os que imigraram tivessem oportunidades. Agora, a prioridade que eu tenho de encarar é a prioridade do que estão no Brasil, eu tenho de dar conta deles. As pessoas que moram aqui têm acesso a outras oportunidades que as pessoas que moram no Brasil não têm. Então, eu tenho primeiro de atendê-los. E eu quero te dizer que, talvez, ao longo do meu governo, eu não tenha como atender os imigrantes. Eu tenho como protegê-los. Tenho como colocar todo o consulado garantindo condições, melhorando as condições, fazendo conversas com os governos no sentido de melhorar as condições. Mas eu não tenho como dar para todos os imigrados as mesmas condições que eu tenho de dar no Brasil. Eu não tenho como fazer isso. O Chávez hoje está feliz. O Chávez hoje está feliz. Presidente, Judge Maria Fioni é um dos os mais notorios político-prisaders em Venezuela e reconhecido internacionalmente. O Conselho de Direitos Humanos no OAS e a Amnesty Internacional reconheceram-se como um prisioneira de consciência, mesmo que Noam Chomsky tenha pedido a sua liberdade. Minha pergunta é, Madame Presidente, como um prisioneiro político e sabendo que o direito de direitos humanos transcende as borders das nações, qual mensagem você tem ao Hugo Chávez sobre o caso de Maria Fiuni e o estado da democracia na Venezuela? Não vou te responder uma pergunta que eu não sei todas as circunstâncias. Eu não posso ficar te respondendo se eu não sei do que se trata, não sei quem é, não sei como é que é. Eu te digo o seguinte. Acho que, do ponto de vista do Brasil, sempre que nós podemos e temos oportunidade, nós manifestamos o interesse do país em respeito aos direitos humanos. Agora eu sei também uma coisa. O Brasil tem grande desrespeito aos direitos humanos. Eu sei o que acontece. Não tenho como impedir em todas as delegacias do Brasil de haver tortura. Sei o que acontece em Guantanamo. Sei o que acontece em prisões, por exemplo, essa que você está falando, não conheço bem, mas se está preso, é uma pessoa que está em condições mais desprotegidas. Eu considero que direitos humanos não pode ser objeto de luta política. E não farei luta política com direitos humanos. Por quê? Porque eu não considero que existe só um país ou um grupo de países que viola os direitos humanos. E, por isso, como eu sei que vários países violam os direitos humanos, eu gostaria de discutir sempre essa questão multilateralmente. Porque eu sei que se usa os direitos humanos para se fazer política pelo mundo afora. Isso vai ter que ser a última pergunta. Presidente, meu nome é Mariana. Eu sou a estudante de Argentina. E eu gostaria de perguntar a você, quais você acha que são os maiores desafios que precisamos enfrentar para a maior integração da América do Sul e do Caribe, particularmente a relação com a Argentina? E quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é o Brasil. Agora, a Argentina é um dos maiores parceiros do Brasil. O Brasil tem uma relação toda especial com a Argentina. Dos países da América Latina, é o nosso vizinho e o país com o desenvolvimento mais próximo do nosso. Nós estamos defendendo, não só com a Argentina, mas com o Uruguai, com o Chile, com todos os países do continente, uma aproximação que leve à maior cooperação, à integração de cadeias produtivas e à melhoria cada vez maior dos investimentos respectivos entre os países, principalmente na área de infraestrutura. É importante dizer que aquela região do mundo, ela quase toda passou por um processo de crescimento com a distribuição de renda. Houve uma melhoria significativa do que era o início da década para hoje. E eu considero que o Brasil tem um papel importante na América Latina. Nós não queremos ter uma relação em que nós subordinaríamos países. Nós queremos ter uma relação de parceiros e iguais dentro da América Latina. Eu acho que isso é importante. E está se manifestando em várias instituições. Não na Sul, que congrega todos os países da América do Sul. Na Celac, que congrega todos os países da América do Sul e do Caribe. E no próprio Mercosul, nós temos de ter, inclusive, uma capacidade de melhorarmos nossas consultas, porque, geralmente, quando tem efeitos de instabilidade internacional sobre nossas economias, quando nós reagimos juntos, sempre é melhor. Tomamos decisões em conjuntos sobre políticas comuns, por exemplo, do que fazer em relação a oscilações financeiras, a problemas cambiais. E, sobretudo, hoje, temos uma visão de mercado regional e não de mercado de cada país. Tanto é que nós sempre discutimos conteúdo regional da produção e acredito que a América Latina, ela ainda vai dar muito orgulho para o mundo. Porque há, depois de décadas e décadas de problemas muito sérios, no caso da Argentina e no caso do Brasil, vivemos crises e empobrecimento de nossas populações em momentos assustadores. Vimos partes das nossas economias deteriorarem. E, agora, eu acho que nós estamos numa situação muito melhor. Mantemos taxas de crescimento elevadas. A crise está nos afetando, a todos nós, em maior ou menor medida. Não temos ainda um decréscimo muito expressivo no crescimento, mas a crise está nos afetando. Nesse final de semana, no dia 14 e 15, nós vamos nos reunir à Cúpula das Américas, que inclui, além de todos os países da América do Sul e do Caribe, os países do Hemisfério Norte, Estados Unidos, Canadá e México. E eu acredito que essa cúpula, ela terá um papel fundamental em dar respostas concretas para esse momento que todos nós vivemos. Agora, lembrem bem, é o Brasil que vai ganhar. Você acompanhou a conversa da presidenta Dilma Rousseff com os universitários logo após um discurso na Universidade de Harvard, nesta terça-feira, ao encerrar uma visita oficial de dois dias nos Estados Unidos. A presidenta já está no Brasil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Fui para a gente, NBR e a TV do Governo Federal.